Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Nós sempre sabemos que nossas vidas se transformam. A homenagem é importante. Já se transformam com o amor de Deus. A minha vida seria muito fácil por hoje. E aí eu falo como se transformam em um brilho. Não é muito possível. A nossa visão é com você? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Sim, sim. Isso é isso? Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu te angoo. Sim, eu tenho uma espalha... Então, eu te vi uma espalha que eu falo, eu não sei que eu gostaria. Eu tive uma espalha, eu queria dar uma espalha na minha espalha, Eu estou aqui. Eu tenho um brilho que a gente tem uma espalha, que eu acho que a gente tem um jeito aqui. Eu não sei que eu tenho um incompreensível. Eu estou falando. Eu não sei. Eu estou falando. Eu estou falando. Nós temos que ter aquelas estes importantes com a saúde. Nós temos que ter parte de volta do mundo. Nós temos que ter assim e ter que fazer uma nossa vida. Nós temos que ter que leven de vida, cê estaremos envolvidos. Nós temos que dizer que o world foi trazido a Nossa Senhora. Nós somos líderes de bamos. Nós somos líderes de boração. Nós somos líderes do mundo. Nós somos líderes do mundo. O que é isso? O que a gente quer dizer é que quer dizer depois? Por quê? Se você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer depois, porque pode dizer que quer dizer, isso é o que é February, Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Eu nunca vou transformar, porque o coração tem mais que não se transformar. Mas não é tão bonito, mas não é muito bonito. Quando você faz isso, você faz isso? Quando você faz isso, você faz isso? Quando você faz isso, você faz isso? Eu não sei, eu não gosto disso. Eu não gosto disso porque eu não tenho que saber. Eu não posso falar com você, mas eu não posso falar com você. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.